Deixa eu trazer então aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, para a nossa conversa. Professor, muito obrigada, mais uma semana juntos. Para nós aqui, né, eu já ia te desejar uma boa tarde para você aí, boa noite. Seja sempre muito bem-vindo. Olá, Paulo, prazer em conversar com você hoje, tudo bem? Tudo ótimo, professor, obrigada, prazer é todo nosso. Professor, vou fazer umas provocações em relação à China, hein? Eu ouvi, eu ouvi antes. Vou fazer algumas provocações aqui, mas eu queria entender, juro, professor, é o seguinte, né? A China tem aí, primeiro, dados sinais de recuo, vamos dizer assim, nessa política de Covid-0, para evitar protestos, né? A gente já viu, ao longo dessa semana, alguns protestos sendo realizados nas principais cidades ali, porém, as autoridades têm falado que estão começando a afrouxar as severas restrições que são impostas aos cidadãos. Eu queria entender, né? Primeiro, a gente sabe que Covid vai ser uma doença aí que veio realmente para ficar, casos de morte são bem menores do que no início da pandemia. Não seria, então, aí, né, um dos motivos, né, que a gente tem aí informações, não é o começo da doença, não seria um dos motivos é tentar lidar, né, sempre com essa doença, temos a vacina. Por que a China ainda insiste com duras políticas de restrições num momento em que o mundo já está lidando melhor com essa doença? Primeiro, eu vou fazer essa para depois vir com outras provocações aqui. Olha, Paulo, eu não sei se o mundo está lidando melhor com a questão da Covid, porque até o número de casos aumentou, né? Não vamos esquecer disso, que você observa um aumento do número de casos das variantes acontecendo. Mas o fato é de que, contrariamente àquilo que as pessoas falam, de achando que na China tudo é obrigatório, o governo manda e as pessoas fazem, o China tem uma quantidade enorme de idosos que optaram por não se vacinarem na China. Então, e essa é uma preocupação para o governo, cuja legitimidade advém dos resultados econômicos positivos e da perspectiva de que a situação do país está melhorando. E, efetivamente, um dos elementos de preocupação para o governo chinês na questão da Covid-19 era justamente o fato de não ter aí um aumento grave no caso de infecções e também no aumento no caso de mortes resultantes da doença. E, inclusive, porque não haveria, não há um sistema de saúde na China que fosse suficiente para ter números proporcionalmente àquilo que nós observamos no Ocidente, né? É até engraçado porque a revista Economist, dessa semana, faz uma parte do editorial, fala a respeito da China, critica, mas diz e reconhece que eles não teriam a capacidade ali para atender ao número grande de pessoas se houvesse a infecção e se houvesse o mesmo número de casos que nós estamos e tivemos no Ocidente, relativamente nessa situação. Então, o fato é esse. Agora, o governo também adota estes controles nas cidades maiores, viu, Paulo? Não é no país inteiro, não. Hoje de manhã, inclusive, eu estava conversando, dando aula para os meus alunos que estão em alguns lugares remotos da China e estavam justamente dizendo que no lugar onde eles moram a vida segue normal, segue tranquilo. O grande problema são os grandes centros justamente pelo medo de que haja aí uma taxa maior de infecção. E, por exemplo, Pequim e Shanghai, que são dois desses lugares onde você observou aí algumas medidas mais duras por parte do governo. Mas já foi dito hoje que Shenzhen, por exemplo, e Guangzhou já estão aí num processo de liberação e um processo de flexibilização das medidas adotadas. Foi a forma como o governo chinês encontrou, Paula, para lidar com a situação da Covid, levando em consideração o fato de que nem todo mundo se vacinou, de que não era obrigatória a questão da vacinação, na maior parte de uma parte da população que não quis ser vacinada, e também a questão aí de um sistema de saúde que talvez não fosse capaz de absorver em números muito grandes aquilo que nós observamos inicialmente na Covid. E, esqueci de comentar, a política deles, só esqueci de falar, a política chinesa foi baseada em dois pressupostos, viu, Paula? Em primeiro lugar, não importar o vírus, por essa razão que eles fecharam aí a fronteira para o mundo durante esses últimos três anos. E, em segundo lugar, a situação de você conter a transmissão local. Então, eles têm seguido essa cartilha nos últimos tempos, nesses três anos, e, obviamente, que já se espera aí que mude, porque a situação econômica do país também é afetada por isso. Uma outra questão que fica para mim, né, faltando como se fosse uma peça daquele quebra-cabeça, eu nem vou falar tabuleiro de xadrez, porque ainda vou um dia aprender, eu não sei jogar, mas num quebra-cabeça, por que que, se a China agora diz que está flexibilizando essa política de tolerância do Covid em algumas das cidades, por que que a população ainda continua fazendo protestos? A gente tem visto várias imagens ali de protestos acontecendo, esta semana, inclusive, vimos algumas pessoas com cartazes em branco, outras, inclusive, até falando aí, de pedir aí uma possível renúncia de Xi Jinping, mas o que eu não consigo entender é o seguinte, se a China está flexibilizando, dizendo que está aprendendo lidar melhor com essa situação, por que que aí, agora, que a população está se manifestando? Não, porque você teve ali, recentemente, um episódio de um incêndio, em que morreram dez pessoas, e que disseram que justamente o carro de bombeiros, se não me engano, os carros de bombeiros não conseguiram entrar na rapidez que era necessária, em razão dos impeditivos de acesso. É, então, em razão desses impeditivos de acesso, você sabe que você precisa aí de algum... Essa situação gerou aí, provocou um cansaço, porque, não vamos esquecer, né, são três anos de Covid, claro que quem mora em Pequim foi muito mais afetado, por exemplo, do que quem mora em outros lugares da China, em lugares mais remotos, são coisas parecidas, onde a política não foi igual. Então, existe, sim, um cansaço da população. Agora, contrariamente, né, porque a gente também diz que a gente recebe as notícias de que estão indo atrás das pessoas que estão se manifestando, mas, acredite ou não, o pessoal está se manifestando também. Então, isso serve aí até para retirar alguns dos estigmas que a gente tem, de que todo mundo funciona de um determinado jeito, e que o país é totalmente controlado, e não é verdade isso, porque é impossível você controlar, Paula, 1.4 bilhão de pessoas. Não há máquina de Estado, não há controle que consiga fazer isso. Bom, vou trazer o Alan Gani aqui, que está comigo, tem perguntas também aqui para o professor. Fica a vontade de ganhar isso. Grande Marcos Vinícius, tudo bem? Eu vou fazer provocações, porque você gosta de provocações. Eu vi três vídeos essa semana que me chamaram muita atenção. Um deles foi uma pessoa sendo amarrada e obrigada a fazer um teste de Covid. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. A cena é muito forte, por isso que a gente nem passou aqui na tela. Mas, basicamente, penetrando no fiofó da pessoa. É o teste renal. No teste, é. O teste Covid, a pessoa forçada ali, e filmaram isso. Então, as autoridades de saúde fazendo isso. Depois, um vídeo, entrando na manifestante, protestava contra o governo, a polícia entrando na casa dele, dando tapa na cara dele e na frente do filho. E um terceiro vídeo, a pessoa sendo amarrada, como se fosse uma múmia ali, ou naquelas cenas de filme indo para o hospício, levado numa ambulância. São cenas muito fortes, professor. Isso combina com uma visão de que é de democracia, enfim? Ou é a autoridade do Estado sobre o indivíduo na sua força máxima? Daniel, eu posso te responder com os fatos que nós presenciamos no Brasil e nos Estados Unidos também. Você lembra que o Mário Cuomo simplesmente fechou os asilos e não deixou os velhinhos saírem e eles morreram. Você não lembra disso? Ou aqueles casos no Rio de Janeiro que a gente teve. Então, a questão é a seguinte, e eu não estou justificando, aliás, até essa questão do teste retal, no início, eu não sei se você lembra também, uma delegação americana se sentiu incomodada porque uma época se acreditava que a melhor forma de você determinar se havia o vírus ou não era pelo teste retal. Então, houve aí uma série de controvérsias nesse sentido que a gente tem observado. Então, o fato é de que, infelizmente, nesse tipo de situação não tem como você controlar a autoridade que o policial está fazendo. Obviamente que depois disso tem que ser apurado, tem que ser verificado, uma série de coisas. E os chineses têm também, hoje em dia, viu, Gani, uma preocupação que eu noto com relação àquilo que é refletido a respeito deles no mundo. Por essa razão que eles têm aí tentado, mesmo naquilo que eles chamaram de diplomacia do lobo, no sentido de combater algumas das narrativas. Então, a gente nota que o governo chinês vai tentar melhorar isso, mas num momento que é muito difícil de eles conseguirem alterar essas perspectivas e essas narrativas, porque se você pensar, a gente vem numa série de narrativas contrárias às Chinas. Eu me lembro da última que a gente tinha, primeiro aquela de que o Jack Ma tinha desaparecido, tinha sido encarcerado por três meses, e depois aquela de que o Xi Jinping estava preso na casa dele e que os militares iam tomar conta do governo chinês. Então, você vê que, em matéria de teoria de conspiração, de imagem falsificada, não estou dizendo que não é o caso dessas imagens, hein? Mas a gente nota que os últimos três anos com relação ao Covid têm sido muito pródigos na produção de fake news. E sem saber, sem poder aferir pessoalmente o que está acontecendo, fica meio difícil você ver, porque até muita coisa é manipulada. Mas é fato de que é impossível você controlar, no universo de 1,4 bilhão de pessoas, a ação policial. Inclusive, uma das coisas que sempre me impressionou, em Pequim particularmente, é o fato de eu não ver aí os policiais com equipamento, com armas, né? Então, você vê que funciona de outra maneira, mas é muito difícil de controlar aí o caso. Inclusive, vou colocar a lenha aqui, tá? O Gani, você provocou aí perguntando em relação à democracia, o professor se defendeu bem aí em relação a essas questões. Depois, se estão me chamando de agente da China, depois estão me chamando de agente da China. Já estão chamando já, professor Arnuchet, mas vamos lá. O professor lembrou muito bem em relação à questão do asilo, e aí o professor complementou agora há pouco que a questão na China está sim, porque a vacinação não foi obrigatória e aqui no Brasil foi obrigatória. País democrático. Só para colocar uma pitadinha aqui. Ele contra-argumentou muito bem, trazendo exemplos aonde também as liberdades individuais e os direitos naturais foram suprimidos no Ocidente, né? Em alguns casos, você não podia frequentar lugares, né? O tal do passaporte para vacinação, né? Então, obrigando a pessoa a se vacinar. Veja, eu não sou contra a vacina, em hipótese alguma, mas eu acho que a pessoa tem o direito de escolha. Em muitos países, esse direito de escolha não foi assegurado, ferindo, por exemplo, o tratado de Nuremberg, né? Após a Segunda Guerra, onde você não poderia colocar nenhuma substância no seu corpo contra a sua vontade. E isso não foi respeitado em muitos países, em muitas democracias ocidentais. Aqui em São Paulo, a gente viu o comércio sendo soldado, né? Então, pessoas que queriam abrir ali o seu comércio, vinha as autoridades e soldavam ali o comércio. Então, houve muito desrespeito aos direitos naturais, à liberdade de escolha das pessoas. E aí, nesse ponto, eu concordo com o professor, né? De que, no Ocidente, a gente presenciou, lamentavelmente, os direitos individuais sendo suprimidos também. E, no Brasil, a gente assiste a uma escalada da censura, de decisões arbitrárias, desrespeitando o devido processo legal. E também não dá para falar aqui em plena democracia. A democracia brasileira está muito doente há muito tempo. Professor, quer complementar tudo? Você sabe, Gany, quer até... Fica à vontade, pode falar, pode falar. Não, até ia comentar uma coisa importante aí, que o Gany falou. Eu me lembro que eu estava na Suíça. E, na Suíça, você não entrava em restaurante, em alguns lugares, se você não tivesse o passaporte de vacinação que você tinha de pegar, comprovar a sua vacinação, ser traduzido para um documento suíço, pagar 35 francos suíços para o governo suíço, reconhecer aquele certificado para que você pudesse frequentar os lugares. Então, aconteceu isso no mundo inteiro. Claro que, quando a gente fala da China, que é um negócio mais automatizado, com a questão do chat, de restrição, coisa parecida, sempre há uma explosão na questão que a gente quer dar aí para a situação chinesa. Mas o fato é de que, nesse sentido aí, as políticas adotadas em todo o mundo foram muito equivocadas, cometeram grandes erros. E, claro, que na China, por você ter ali 1,4 bilhão de pessoas, o governo se age e interage com a população de uma maneira diferente. Muitas vezes até um pouco mais dura do que poderíamos interpretar, mas não podemos esquecer que também, nesse sentido, os ocidentes não têm aí muita lição para dar para os chineses. É, e professor, muita gente fala assim, ah, mas a vacina era um direito de escolha. Não, mas na prática a sua vida se tornava inviável, porque muitos empregos pediam passaporte vacinal. Então, para você frequentar um restaurante, pedir o passaporte vacinal, para você fazer uma viagem, escola. Então, assim, você fala, tá bom, então eu vou no meio do mato, isso não é escolha. Uma vez eu tive uma discussão com um amigo meu, que eu falei o seguinte, isso aí não é escolha, isso aí é coerção. Acabou o direito de escolha, vamos colocar as coisas às claras, você é obrigado a tomar a vacina. E aí eu volto num ponto, e eu defendo isso como um bom liberal, um liberal clássico, eu defendo o seguinte, eu sou a favor da vacina, do avanço da medicina, vacina, eu mesmo tomei. Agora, eu acho que a pessoa tem o direito de escolher se ela toma ou não, isso é um direito da pessoa. E o caminho para fazer com que as pessoas se vacinem é pela conscientização, pela propaganda, enfim, e não pela coerção na prática. Só para complementar... Você se recorda ainda, Edu? Pode falar, pode falar, professor. Não, só ia falar, eu não sei se você recorda ainda do Macron dizendo que ia transformar a vida das pessoas no inferno se elas não se vacinassem, né? E até hoje você tem velhinhos na China que não se... E você tem velhinhos na China que até hoje não se vacinaram. Onde é que está a democracia aí, né? Então vamos pensar. Mas se é depois... Paulo, se você voltar no ponto anterior lá do que o cidadão, a pessoa anterior falou na questão de envelhecimento da população chinesa, eu queria falar, sempre comento o seguinte, a população americana não está ficando mais... Porque o pessoal sempre fala, ah, não, a China está com a população envelhecendo. Eu falo, mas você já olhou a árvore, o crescimento demográfico dos Estados Unidos? E você já reparou que a questão migratória nos Estados Unidos também não pode resolver os problemas? Então, existem alguns mitos que vão se reperpetuando ainda da questão do envelhecimento, da população, da moeda controlada pelo governo, uma série de coisas que às vezes precisam ser refletidas porque não corresponde à realidade do fato quando comparado com os outros lugares do mundo. Vou só atualizar aqui uma informação também de hoje, né? A Fórmula 1 acaba de anunciar que cancelou o GP da China de 2023 por conta da situação de Covid no país, né? Seria a quarta... A corrida seria a quarta da próxima temporada prevista, então, para o dia 16 de abril. Os organizadores estão agora estudando a possibilidade aí de substituir a China, essa vaga no calendário do ano que vem, só para a gente complementar os casos aqui, falando um pouco mais sobre a política aí de contenção do vírus na China. Eu quero mudar de assunto, não sei se vocês estão... concluíram, querem complementar algum ponto? Eu só queria dizer que o professor foi acusado de agente secreto do serviço chinês e eu já fui acusado por ter criticado bastante os Estados Unidos na questão da Rússia e da Ucrânia de agente secreto do serviço russo, tá, professor? Mas eu acho que a gente deveria usar isso por favor. Estamos juntos. E o pior é que a medida que o tempo vai passando e meu olho tá ficando puxado, viu, Gair? É verdade, você tem um pé lá, né, professor? Você tem um pé lá, né? Ai, professor, isso aí se resolve bem, vai num bom dermato que sabe, né, colocar um preenchedor aqui assim, abre os olhos assim, aí não fica com a aparência tão nítida, né? Brincadeira. Professor, quero mudar de assunto, tô até olhando aqui o chat, que o pessoal fica enlouquecido, né, mas vamos lá. Queria mudar de assunto pro outro polêmico também, não pensa que não é polêmico, tá? Mas fala um pouquinho mais, já que a gente tá falando de governos autoritários, né, de ditadura, o que me chamou atenção hoje mais cedo, eu tava até falando com o Gani em relação a isso, que agora o presidente eleito Lula, ele quer convidar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pra posse dele, né? Mas isso pode acabar, né, ser barrado aí por uma portaria que existe aqui no Brasil, uma portaria interministerial, número 7, assinada inclusive pelo governo atual, né, de Jair Bolsonaro, que veta mais de 100 nomes venezuelanos em território brasileiro, entre eles de Nicolás Maduro. Primeiro, né, vem esse convite agora de Lula pra posse, deixa aí, né, um pouco ligado, mostrando no ar, pelo menos, né, essa amizade, esse apoio, né, vamos dizer assim, da Venezuela, do governo da Venezuela com o governo, futuro governo, né, brasileiro, é algo que se debateu muito nos debates, foi falado muito, inclusive, nos debates, né, o Gani tem que tomar cuidado com o que ele vai comparar aqui, porque ele foi censurado justamente por lembrar da amizade de Lula aí com outro líder e ele teve que apagar o post dele aí do ar, não vai derrubar meu canal, hein, Gani, no seu comentário. É, mas como já passou a eleição, nem sei se passou, né. Mas o voto censura não acabou, eu acho. É, não sei, então nem vou falar nada. Não fala nada, mas vamos deixar essa amizade pro professor falar aqui agora de Nicolás Maduro com o Lula. Será mesmo que se ele vier, ele vai ser barrado, professor? Qual que é o interesse também, né, o que a gente brasileiro ganha exatamente em ter essa amizade com a Venezuela? Paulo, eu devolvo pra você com uma pergunta, né, e o Gani também pode falar, a Venezuela é uma ditadura ou não é? Pra mim, né? Se é uma ditadura, então, se a gente fizer uma pesquisa com a população, a Venezuela qualifica como uma ditadura, se é uma ditadura, o governo brasileiro quer ter relacionamento com ditaduras? Essa é a política do Estado brasileiro? Não do governo, hein, porque o Lula fica há quatro anos ou dois, se houver impeachment, ou um ano e meio vai saber, né, o que vai acontecer nos próximos dois anos, mas o relacionamento com ditaduras é política de Estado ou de governo? Se for política de governo, então o Lula pode fazer o que quiser, mas se for política do Estado brasileiro, e a impressão que se tinha é que o Brasil, nesse sentido, estava fazendo aí uma política de Estado com relação às sanções da Venezuela, deve ser mantida, não é? E seria até contraproducente para o Brasil ficar, a cada governo, mudando a sua política, particularmente quando se trata de sanções estabelecidas para a restauração de governos democráticos. Então, aí, tem muito a ver com a forma como se pretende fazer política externa. E o grande problema que a gente observa, viu, Paula, é que a política externa no Brasil era uma coisa do governo do momento. E o Brasil vai pagar, e o Brasil tem pagado, um histórico muito negativo com a Venezuela em razão do apoio deste governo, do governo atual, do presidente eleito, né, do presidente com a Venezuela, em anos muito difíceis para o país, e achavam, e eu não sei se vocês vão lembrar, o Gani deve recordar disso, que muita gente falava, não, mas estamos exportando 600 milhões, ou exportando milhões de dólares para a Venezuela, porque como havia uma briga pessoal entre o Chávez e o Uribe da Colômbia, o governo da Venezuela passou a comprar pelo dos brasileiros, e o Brasil, na ocasião, com a história do governo na administração, na ocasião petista, quis aí, achava que estava abafando justamente ao tentar vender produtos brasileiros para a Venezuela, e de fato se comprovou completamente equivocado a medida. Então, o que a gente tem que definir é se isso é política de Estado ou se é política de governo. Se é política de governo, aí não tem problema, o presidente eleito pode fazer o que quiser depois que assumir, depois que ele assinar o termo de posse, porque antes disso ele não é presidente, ele é somente presidente eleito. Então, eu acho que se o presidente Bolsonaro quiser manter aí alguma consistência, ele deveria manter a portaria ativa, e se o governo eleito quiser aí fazer alguma coisa que sirva para tripudiar a lei, você já tem aí um péssimo início com relação ao governo e também a reputação internacional no Brasil. Então, são aquelas questões que você precisa definir, o que é Estado, o que é governo, e governos passam, e Estados permanecem, e essa é a questão fundamental. O Brasil quer ter relacionamento com ditaduras ou não? O Nicolás Maduro que tem aí, né, se mostrado, está cada vez mais em evidência na mídia, né, respondendo a pergunta ali do professor se é uma ditadura ou não, ele provocou essa semana inclusive Estados Unidos, né, ele disse o seguinte, querem, vamos ter, vou promover eleições limpas aqui em 2024 no meu país, se todas as sanções com os Estados Unidos, né, se os Estados Unidos retirarem todas as sanções aí que foram impostas, né, em Caráguas, ele que tem aí a maior, né, reserva de petróleo e está colocando aí, o Joe Biden está inclusive contra a parede, né, mas o professor, vou pedir um minuto aí rapidinho porque começou a coletiva com o Lula, o presidente aí eleito, vamos ouvir rapidamente, né, vamos ver se ele vai falar algo em relação aos seus ministros, vamos ouvi-lo. O governo é com quem ganhou, a gente tem que conversar com os deputados eleitos, a gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país. Nós agora, na semana que vem, ainda temos um processo de conversa com alguns partidos menores, mas que também estiveram aliados conosco, nós ainda temos algum segmento da sociedade que nós queremos conversar, depois a gente então, eu vou receber, vou ser diplomado no dia 12, então depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da república, reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério, tá, não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu no fundo, no fundo já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Na medida que eles tiveram o coragem de ir para a rua comigo, na medida que eles tiveram o coragem de enfrentar a diversidade que nós enfrentamos, as provocações que nós enfrentamos, porque foi uma eleição muito complicada, eu nunca vi, e não sei se em algum lugar do mundo, alguém utilizou tanto o aparelho do Estado para ganhar as eleições, como foi essas eleições de 2022, nunca. Nós enfrentamos, na verdade, não era uma pessoa, era o Estado brasileiro e suas instituições tentando evitar que o atual presidente perdesse as eleições. Então nós temos compromissos com a parte da sociedade que nos ajudou e depois que a gente montar o ministério, aí sim, nós vamos governar para 215 milhões de habitantes, não apenas para quem votou em nós. É isso, eu prometo que depois que eu receber o resultado do pessoal que está trabalhando na transição, eu prometo falar mais cotidianamente com a imprensa, porque eu acho que é preciso passar todas as informações para o povo brasileiro, todas. agora vamos fazer só o seguinte, como eu não posso responder 10 perguntas de uma vez e eu não posso demonstrar preferência, o companheiro Crispiniano, que é o assessor de imprensa, ele diz quem vai falar e eu atendo. Bom, tá então, né, estamos acompanhando o mais importante aí nesta fala até agora, então, que a gente vê que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, né, Gani, afirmou que não vai realmente anunciar nenhum nome antes da posse oficial, lembrando que a posse, né, a data da posse foi antecipada do dia 19 para o dia 12, foi feito o pedido, o pedido foi aceito pelo TSE, a posse foi antecipada para o dia 12 e ele trouxe a informação que não está com pressa para trazer os nomes. Gani, qual que é a sua análise, né, primeiro, só para a gente falar sobre esse discurso, essa coletiva aí do Lula, que começou agora há pouco, agora, é, começou com uma hora e meia de atras, vamos dizer assim, mas o mercado estava querendo muito aguardar para ver se vinha alguma sinalização de algum ministério, né, principalmente fazenda, e planejamento. É porque ele não tem esses nomes, quando ele diz que tem 80% dos nomes na cabeça, eu duvido, né, porque agora os parlamentares estão pedindo a sua cota, bom, eu apoiei, eu quero um ministério, eu quero uma secretaria e isso está condicionado à aprovação da PEC da Transição, qual que seria o sonho do PT? A PEC da Transição com toda a verba para os quatro anos e sem ter que pagar aí o pedágio para os partidos do Centrão, mas não é o que a gente verifica. Os partidos do Centrão agora, né, então, pega lá o PSD, PP e todos os outros pedindo também a sua cota. Peraí, o Alas do MDB também, eu o apoiei, mas agora eu também quero um ministério, quero uma secretaria, senão essa PEC aí da Transição passa com valor bem desidratado, né, passa com prazo bem mais curto ou eventualmente não passa. Então como é que eu vou agora, dado que eu pedi apoio de vários setores da política, o boleto chegou e agora eu tenho que agradar todo mundo, só que não tem ministério para todo mundo, este que é o grande problema para ele e ele não tem o Ministério da Economia na cabeça dele ainda também. Olha só, a gente tem aqui informação agora, né, que ele acaba de dizer o seguinte, tá, durante essas respostas aí da coletiva, a base do meu ministério será a base que eu tinha no segundo mandato, mais o Ministério dos Povos Originários, que poderá ser uma secretaria especial. Havia-se muito uma dúvida, né, se teríamos o Lula 1 ou o Lula do segundo mandato, se ele tá dizendo aqui que a base, ele não deu nomes, mas a base dele será a base que ele tinha no segundo mandato, eu acho que responde a dúvida de Lula 2. Acabou, né? Aliás, como eu sempre disse, que não teria Lula 1, que era a maior conversa furada, não teria incentivo para ter Lula 1. Então, basta olhar o que tem acontecido nos outros países, não tem governo pragmático ao centro, basta olhar o que tem acontecido nos países da América Latina. Chile, Colômbia, Peru, todos deram uma guinada muito forte à esquerda. Por que que aqui seria diferente? Outra, o liberalismo do Lula, né, liberalismo, né, se é que a gente pode chamar assim, foi de ocasião, de 2003 a 2005, nem foi no primeiro mandato. Foi de 2003 a 2005 para ter alguma governabilidade, porque o PT nunca tinha tido a presidência da República e sabe que se fizesse barbeiragem na área econômica, estaria fora. Então, teve que conquistar o mercado, manteve as políticas econômicas do governo anterior, senão não teria governabilidade. Com a saída do Palocci no Ministério da Fazenda, que hoje é o Ministério da Economia, veio o Guido Mântega e, a partir daquele momento, começou a política mais populista, mais desenvolvimentista, menos pró-mercado, menos liberal. Se os efeitos só não apareceram naquele momento, porque a conjuntura internacional era amplamente favorável. Veio a Dilma, pisou no acelerador e aí o resto é história de 2014 em diante, duas quedas monumentais do PIB sem ter tido nenhuma pandemia. Então, é cara de Lula 2, é cara de segundo mandato de Lula ou de primeiro de Dilma. Chame do jeito que a gente quiser. Ele acabou de ser perguntado se Haddad está nesses 80% aí dos nomes decididos. Ele falou o seguinte, se eu responder, você vai saber. É, está lá, não vai ter um planejamento, eu acho que o Haddad não fica de fora, está nos planos do PT, cresceu o nome do Haddad, é uma possível candidatura para 2016, junto com atenção. Mas você já viu a fala do André Esteves, né? Falando lá que o BTG já não vê assim, com tão maus olhos, o nome de Haddad, né? É, já vai. Então, Haddad, o Haddad, do ponto de vista político, ele até se relaciona bem. O que fica, o receio, o Haddad, o acadêmico, fala bem, tudo mais. O que fica o receio é o direcionamento que o Haddad vai dar em relação a uma política econômica, principalmente na parte fiscal. Agora, o PT tem intenções no nome do Haddad, ou para presidente, ou para talvez o governador de São Paulo, que seja, crescer esse nome do Haddad. Por isso que eu acho que ele fica com algum ministério. Não sei se o ministério da economia, talvez o planejamento, a gente não sabe, mas é um ministério forte, e um outro nome que também muita gente tem falado para 2026 seria a Janja, né? Poderia ter a Janja aí como a Evita Peron Tupiniquim. Bom, deixa eu saber como que está o mercado diante dessas falas agora, então, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, vamos lá, Felipe, como que está o nosso Ibovespa? Já tem alguma reação? Então, Paula, o Ibovespa segue subindo, mas agora reduzindo as altas. A gente percebe aqui pelo gráfico de cinco minutos, às 11 horas existia uma expectativa do presidente eleito Lula falar, então continuou esse movimento de alta, depois da reação ao payroll, continuou esse movimento de alta, chegamos aqui até os 113 mil pontos. E aí, toda essa expectativa pela fala do presidente Lula e o mercado começou a reduzir um pouco as altas. Mais ou menos aqui, quando ele começou a falar, meio dia e pouco, o mercado reduziu essas altas. A gente estava numa alta de quase 2%, aí perdeu 0,5 ponto percentual ali, chegando a uma alta de 1,54, inclusive chegando até uma alta um pouco menor aqui, batendo no 112 mil 558 pontos. Agora, está subindo ainda a Bolsa, obviamente, mas redução de ganhos logo depois que o presidente eleito Lula começou a falar, até mesmo por conta de toda essa indefinição, de toda essa questão. Ele falou que só dia 12 mesmo, ou depois do dia 12, depois de ser diplomado, é que vai começar a desenhar o ministério, os ministérios, começar a soltar os nomes dos ministérios. Paula. Felipe, é só trazer aqui mais duas, mais duas não, mais três falas importantes, antes da gente voltar com o professor Marcos Vinícius. Ele falou o seguinte, nessas respostas, durante essa coletiva, ele falou que há ainda tentativas de esvaziar o BNDES, Petrobras, Caixa e Banco do Brasil, não vamos deixar isso acontecer. Lula também disse que está convencido de que vai conseguir a aprovação da PEC. Ele falou do BNDES, que devolveu 560 bi ao Tesouro, 560 bilhões de reais ao Tesouro, e que isso poderia ter sido emprestado às prefeituras para saneamento e para pequenas empresas, tá? Poderia ter emprestado às prefeituras para saneamento para pequenas empresas. Então, Lula também falou, é importante que o Estado cuide das pessoas mais pobres, mas é importante também atender quem necessita. E aí, ele trouxe aqui duas questões sobre Estados Unidos, que eu queria já aproveitar e voltar com o professor para comentar. Ele falou o seguinte, vou conversar com o Biden, ele que vai ter esse encontro com o Biden nos próximos dias, sobre a posição do Brasil na geopolítica mundial. Vou falar sobre a posição do Brasil na geopolítica mundial, guerra da Ucrânia e outros assuntos. Lula ainda falou que o estrago que Trump fez nos Estados Unidos é o mesmo que o Bolsonaro fez no Brasil. Professor, de volta aqui, né, para a nossa conversa, já pegando esse gancho da fala de Lula, que deve conversar com o Biden nos próximos dias, falar sobre a posição do Brasil na geopolítica mundial, guerra da Ucrânia e outros assuntos. Eu queria entender um pouco mais também da sua visão em relação, né, a essa visita, né, que Lula fará aí ao presidente americano Joe Biden nos próximos dias. Como que você enxerga isso e essa relação geopolítica nossa com os Estados Unidos e no tabuleiro como um todo, né, o tabuleiro mundial? Como que fica? Olha, Paula, eu estava ouvindo o negócio aqui, eu estava tentando confirmar se eu já era sexta-feira 13, mas não é. Então, só para ter uma noção das coisas. Mas o problema é o seguinte, né, Paula? O problema é o seguinte, né, Paula? Nós não temos tido política externa boa já há algum tempo, né, e não é problema deste governo. Este governo também não foi grande coisa em matéria de política externa, porque quis fazer um alinhamento ali automático aos Estados Unidos com o Donald Trump e descobriu primeiro que, eu sempre falei, né, como é que o Bolsonaro podia dizer que era amigo do Donald Trump, se nem em inglês o Bolsonaro fala para eles se comunicarem direito. Então, e aí uma ojeriza a China, que era o principal parceiro econômico do Brasil e ainda é o principal parceiro político econômico do Brasil e a gente fez aí uma política com relação à China completamente equivocada e que os chineses souberam e conseguiram relevar aquilo que aconteceu justamente pelo interesse econômico que tem no Brasil com relação àquilo que pode ser feito junto e em conjunto pelos dois países. No caso, tem sido uma tradição do presidente do Brasil eleito de viajar, de conversar com algum chefe de Estado e uma dessas visitas, com certeza, é a visita à capital norte-americana ou o presidente dos Estados Unidos, de alguma forma, ou uma conversa prolongada entre os dois, justamente para tentar alinhar aí uma maneira de atuação dentro do continente, uma vez que o Brasil é uma liderança importante dentro do contexto sul-americano, embora seja um país que, embora seja um líder, não tenha grandes seguidores na América do Sul, porque o Brasil também não tem uma política muito inclinada para o seu próprio contexto regional. Óbvio que durante o governo Lula houve ali aquela aproximação muito mais ideológica do que de política de Estado, tanto é que quando entrou outro governo, no próprio governo que o seguiu, no próprio governo Dilma que seguiu Lula, a política externa era completamente diferente daquela que Lula implementou. Então você vê que nem mesmo dentro do contexto do próprio partido político do atual presidente eleito, você observou continuidade na questão de política externa. O Brasil é um país importante, tem exército, tem uma economia grande, é uma das maiores economias aí, uma das 20 maiores economias do globo, tem uma voz importante na questão do meio ambiente, tem aí a sua relevância global, mas que é um país que insiste em comportar-se como um anão diplomático, em razão de todas essas coisas que a gente tem falado, né? De não ter postura, de não ter perspectiva de longo prazo, de não ter política externa, de não ter uma política externa de longo prazo, de não saber o que é governo, o que é Estado, como funciona um e como funciona outro. E a expectativa é de que, mesmo que Lula venha aí a trazer algum nome, não vai sair muito daquilo que a gente observou no passado. Ele acredita nessa questão da diplomacia presidencial, mas a gente sabe que isso não é tão importante, mas não é a única coisa com qual se faz política externa. Você precisa aí de sentar, de repensar a carreira da diplomacia brasileira, pensar aí a projeção que o Brasil pretende ter nos próximos 20, 30, 50 anos e estabelecer aí quais são os objetivos de longo prazo e quais são os interesses do país, não do governo do momento, não é? Não do governo da ocasião. Porque política externa não é aquela coisa que você faz justamente pensando em quatro, em quatro anos, no próximo ciclo eleitoral. E o grande problema é que a gente observa é que essa dinâmica não vai mudar, não vai mudar, né? O próprio Lula, que de alguma forma nos governos, no governo anterior dele, a crise expandiu aí o Itamaraty, criou um problema enorme de engarrafamento na carreira diplomática, o que faz com que muita gente que esteja no Itamaraty também não esteja contente com os rumos que foram tomados na ocasião. Então, enquanto não se pensar efetivamente naquilo que o país quer atingir como seus interesses, vai continuar, como bem definiu o diplomata israelense, vai continuar sendo um grande anão diplomático, lutando sempre abaixo da sua capacidade e das suas possibilidades. Certo. Professor Marcos Vinícius de Freitas, sempre um prazer poder falar contigo aqui na nossa programação. Temos a honra de ter o professor todas as sextas-feiras aqui. Muito obrigada, professor. Professor, até semana que vem. Não, um grande abraço para você, Paula, para o Gani e para toda a equipe da EBMC. Você já está no Brasil, professor? Não, ganho. Não? Não, não. Estou na Geórgia, fico aqui e depois, acho que daqui a duas semanas eu falo direto de Marrakech. Que maravilha. Tem que voltar aqui e comer uma costela aqui, professor. Saudade comer a costela de você, bater um papo. Muito bom. Obrigada, professor. Um beijo enorme e boa semana. Até mais, então. Prazer conversar com vocês. Até mais. Obrigada. Prazer é todo novo.